Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Imater realizou oficinas com o tema Saúde para Todos, no pátio da sua sede em Porto Alegre. Os assuntos em destaque foram hábitos alimentares e primeiros socorros, apresentados para os empregados da instituição. Com o tema Saúde para Todos, a Imater comemorou o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, na sua sede em Porto Alegre com seus empregados. A gente às vezes comenta que trabalhamos bastante para o nosso público e não temos tempo, às vezes não nos dedicamos para também repassar todo esse conhecimento para os colegas da casa. Mas essas oportunidades que a gente tem feito do Dia da Saúde são importantes que acabam também fazendo com que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a extensão prega lá no campo para as nossas casas também. É muito importante que a gente replique aqui dentro, para os nossos colaboradores, aquilo que a gente atua e trabalha junto ao nosso público, em mais de 200 mil famílias no Estado. Então a gente aproveita esse Dia Mundial da Saúde para trazer essa mensagem de alimentação saudável, de prevenção de acidentes. Nossos colegas vão poder levar isso para suas famílias, para suas comunidades, para os locais onde vivem também, fazendo com que isso se propague e ajude a salvar vidas e as pessoas a viver melhor. A ideia do chamado Dia de Campo foi conscientizar bons hábitos de saúde, primeiro para dentro, já que durante o mês irão acontecer várias ações com as famílias no meio rural. Os assuntos em destaque foram hábitos alimentares e primeiros socorros. As extensionistas lembraram aos participantes sobre as atitudes necessárias para uma alimentação saudável. Bom, quando a gente fala em saúde, é uma questão muito ampla, né? E a alimentação é uma delas que favorece a saúde, né? Quando a gente trabalha e procura mudar os hábitos para melhor no nosso dia a dia. Hoje a gente conversou um pouquinho com os colegas, então, sobre cinco atitudes simples que a gente pode tomar no nosso dia a dia, para poder melhorar a nossa alimentação, né? Então, conversamos um pouquinho sobre o uso do sal, né? A recomendação do sal, que é cinco gramas por dia, por pessoa. Outras atitudes que a gente conversou um pouco também foi a questão do açúcar, a questão do óleo e outras gorduras e a questão da farinha, né? Pensar o que a gente está consumindo e tentar fazer essas substituições no nosso dia a dia para melhorar a qualidade da alimentação. Em outra estação, a área da saúde foi o foco, como primeiros socorros, básicos e úteis para o nosso dia a dia. É muito importante para nós, né? Porque nós temos essa missão, né? Trabalhamos com saúde, então a nossa missão é prosperar, né? É manter as pessoas com a integridade física, né? E se possível, quando for preciso, utilizar essas técnicas, né? Para que a gente tenha, então, saúde, que o pessoal não passe por eventos adversos, né? Que o pessoal consiga ajudar alguém que esteja precisando, né? Eu acho que a gente ensinar as pessoas como proteger ou como cuidar da vida é muito importante. Porque, na verdade, a gente pode salvar uma vida por momentos simples, coisas simples que qualquer um pode fazer. Seja uma criança, seja um adulto. Então, nós, como empregados da Ascara e Mater, temos isso muito dentro da gente. Eu acho que, quando nós fomos contratados para auxiliar na saúde e segurança dos empregados, a gente teve esse enfoque, que é ensinar o próximo como cuidar do próximo. Então, eu acho que isso é importante para nós. No final do evento, foram entregues mudas de plantas aromáticas e condimentares para todos os participantes.